De quem são as rosas, atiradas da beira do mar sobre as ondas, são pra rainha do mar. De quem são as rosas, atiradas da beira do mar sobre as ondas, são pra rainha do mar. Rosas brancas prometidas numa noite de luar, Iemanjá ouviu a prece de quem estava a chorar, soluçando na areia, sem poder se explicar. Iemanjá entendeu tudo pelo clarão do luar, Iemanjá entendeu tudo pelo clarão do luar, mas Iemanjá... De quem são as rosas, atiradas da beira do mar sobre as ondas, são pra rainha do mar. De quem são as rosas, atiradas da beira do mar sobre as ondas, são pra rainha do mar. Ninguém sabe o que houve, só eu posso explicar, esse alguém em desespero, era eu que estava lá. Atendido o meu pedido, encantado voltei lá, atirei as prometidas rosas brancas sobre o mar. De quem são as rosas, atiradas da beira do mar sobre as ondas, são pra rainha do mar. De quem são as rosas, atiradas da beira do mar sobre as ondas, são pra rainha do mar. Rosas brancas prometidas numa noite de luar, Iemanjá ouviu a prece de quem estava a chorar, soluçando na areia, sem poder se explicar. Iemanjá entendeu tudo pelo clarão do luar, Iemanjá entendeu tudo pelo clarão do luar, mas Iemanjá... De quem são as rosas, atiradas da beira do mar sobre as ondas, são pra rainha do mar. Ninguém sabe o que houve, só eu posso explicar, esse alguém em desespero, era eu que estava lá. Atendido o meu pedido, encantado voltei lá, atirei as prometidas rosas brancas sobre o mar. De quem são as rosas, atiradas da beira do mar sobre as ondas, são pra rainha do mar. De quem são as rosas, atiradas da beira do mar sobre as ondas, são pra rainha do mar. De quem são as rosas, atiradas da beira do mar sobre as ondas, são pra rainha do mar. De quem são as rosas, atiradas da beira do mar sobre as ondas, são pra rainha do mar.